Com o pescoço pra frente eu fiquei, quando minha corda coloquei 250 grama, multiplique isso por 3 Dá 750 de carteiro ouro maciço Joga a dedeira, joga a pulseira E na balança pesa um quilo Quem corre atrás do luxo? Quem corre atrás do luxo? Só anda assim, ó O bolso direito parece uma selva Cheia de nota de galo O bolso esquerdo com as notas de 100 Tá parecendo o aquário Fui amarrar na borrachinha Só que o elástico estourou Dei um pouco de galo por menor E um pouco de 100 para os vapores É que eu fui amarrar na borrachinha Só que o elástico estourou Dei um pouco de galo por menor E um pouco de 100 para os vapores Tipo assim, ó A nossa conta é alta A vista nós paga No bolso é só nota de 100 Amarrado nas borrachas A conta é alta Na vista nós paga No bolso é só nota de 100 Amarrado nas borrachas Eu gosto muito pra caralho A bombeta que nós usamos É umas duas notas de galo A camisa e a bermuda Umas três notas de 100 ou quatro Nosso boot Nem se falar É a partir de meio barão Tá pra comprar um AP Com a grossura do cordão Se nós traje a Hollister de Hard E a Bercombe E para as bandida Um cordão com diamante Se nós traje a Hollister E a Bercombe E para as bandida Um cordão com diamante Sabe por quê? A nossa conta é alta A vista nós paga No bolso é só nota de 100 Amarrado nas borrachas A conta é alta A vista nós paga No bolso é só nota de 100 Amarrado nas borrachas Eu gosto muito pra caralho E para as bandidas Eu gosto muito pra caralho 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 Amém.